Hoje eu vou te mostrar como você pode ligar esse motor de corrente contínua de 6V no Arduino. O fio vermelho é o positivo do motor, mas não tem problema caso você inverta a polarização dos fios, porque isso só vai fazer com que o motor venha girar do lado contrário. Note que eu coloquei esse pedaço de fita crepe no motor só para indicar qual é o lado que ele está girando. Como esse motor pode causar algum dano aos outros componentes do Arduino, então a gente vai associar em paralelo a ele um diodo como esse. E para que a gente consiga isolar o motor do Arduino, então a gente vai usar um sistema de chaveamento utilizando esse transistor. E mais detalhes você encontra no roteiro dessa atividade. E aqui você encontra objetivos e materiais utilizados. Esse é o diodo e o transistor que a gente utilizou. Você vai precisar também de uma fonte de 6V, que pode ser 4 pilhas de 1,5V associadas em série. E 4 vezes 1,5V formam os 6V que a gente precisa. Aqui você encontra mais detalhes a respeito do diodo que foi ligado no motor para proteger os outros componentes do circuito. Porque sempre quando o motor continua a girar depois do desligado, ele acaba funcionando como um gerador que pode produzir picos de tensão reversa. O transistor é esse dispositivo de 3 pinos. E para que o motor seja ligado, o transistor precisa conduzir a corrente elétrica do coletor para o emissor. E para isso basta enviar um sinal do Arduino para a base desse transistor. Aqui você pode ver que eu também adicionei um potenciômetro para poder regular a velocidade do motor. Como a função Anolog Ridge faz a leitura de valores dentro da escala de 0 a 1023, eu vou precisar dividir esse valor por 4 para poder lançar no Anolog Ridge, que tem uma escala de 0 a 255. Nesse circuito que a gente montou, dá para perceber que quanto mais você gira o botão do potenciômetro, maior é a velocidade do motor. Ao invés de utilizar as 4 pilhas como fonte externa para a alimentação do motor, a gente acabou preferindo usar uma fonte ATX mesmo. Para que o motor venha a girar do outro lado, basta eu inverter os polos dele. E no final da atividade foi proposto um desafio para poder automatizar esse processo de inversão. E a solução vai ser o assunto do próximo vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.